E o presidente russo Vladimir Putin, claro, reagiu à decisão finlandesa durante uma conversa telefônica com o presidente do país. No sábado, Putin disse que abandonar a política tradicional de neutralidade seria um erro, já que não há ameaça à segurança da Finlândia. Segundo o Kremlin, se a Finlândia seguir com os planos de ingressar na OTAN, as relações entre Rússia e Finlândia serão abaladas negativamente. Durante a conversa com o presidente finlandês, Putin também disse que as negociações de paz entre representantes russos e ucranianos foram suspensas por Kiev, que não mostra interesse em um diálogo sério e construtivo. O presidente Sauli Nenistro afirmou que a decisão de adesão à OTAN fortalece a segurança da Finlândia e assumiu as responsabilidades sobre essa decisão. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Record News Rural. O Record News Rural está no ar. Record News Rural está no ar.